Fala meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Maravilha então, fazendo mais um vídeo sobre os nossos amplificadores, falantes, equipamentos e afins. E antes de mais nada, já queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o joinha e ativar o sininho de notificações. Também gostaria de lembrar que eu tenho cerca de 300 vídeos até o momento aqui no canal, então dá uma olhada nos vídeos anteriores que tem muito material bacana, inclusive na série Esforcim Responde e na série Na Bancada, tá bom? Hoje eu quero fazer um review um pouco diferente, porque eu não vou focar no amplificador, eu quero falar do falante. Esse aqui é o JVM410C, é o combo, eu já tenho um review do JVM410 Red, que é o cabeçote, vou deixar o card aqui em cima, vocês dão uma olhada lá, quiser saber todos os recursos. Mas eu estou aproveitando que esse amplificador está aqui na oficina, porque ele tem um falante bacana que é um Celestial Heritage, e esse eu não gravei até hoje. Então eu quero aproveitar que tem 4 canais desse amp, vou usar só 3 na verdade. Então eu vou aproveitar 3 canais, um Clean, um Crunch e um High Gain, para mostrar a sonoridade do Celestial Heritage, combinado com o V30, que esse amplificador vem com o Vintage 30 também, e depois combinado com o G12 T75. Então eu quero fazer a mostra nos 3 canais, Clean, Crunch e High Gain Overdrive, utilizando esses 3 falantes sozinhos e as combinações entre eles. Então acho que a ideia vai ser bacana de ter um arquivo sonoro do Heritage, tá bom? O rig que eu estou usando para esse vídeo é a Gibson Les Paul Studio, todo original, todos os detalhes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. O combo marcha o JVM410, 100 watts, 4 canais, com os falantes Celestial Heritage e Celestial Vintage 30, ambos são ingleses, tá bom? Microfonados com Sennheiser E609, e vou usar a minha Harley Benton, que está com Celestial G12 T75 e Vintage 30, ambos chineses, mas eu vou usar só o G12 T para fazer as combinações, tá certo? Aqui em cima o meu medidor de dB, para a gente ter uma ideia de volume. E vamos ver como é que soa esse cara nos 3 modos, saca aí? E vamos ver como é que soa esse cara nos 3 modos. E vamos ver como é que soa esse cara nos 3 modos. E vamos ver como é que soa esse cara nos 3 modos. E vamos ver como é que soa esse cara nos 3 modos. No modo 2, no canal 2, no modo crunch, que é o modo verde, o canal 1 estava no modo verde, que é o limpo também, tá bom? Então vamos lá, a mesma sequência de falantes, saca aí? E vamos ver como é que soa esse cara nos 3 modos. E vamos ver como é que soa esse cara nos 3 modos. E vamos ver como é que soa esse cara nos 3 modos. E vamos ver como é que soa esse cara nos 3 modos. E vamos ver como é que soa esse cara nos 3 modos. E vamos ver como é que soa esse cara nos 3 modos. Muito bom. E agora no terceiro modo, no canal 3, no modo laranja, eu vou fazer aqui uma amostra mais high gain com as mesmas combinações de falantes. E vamos ver como é que soa esse cara nos 3 modos. E vamos ver como é que soa esse cara nos 3 modos. E vamos ver como é que soa esse cara nos 3 modos. E vamos ver como é que soa esse cara nos 3 modos. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Dúvidas e sugestões nos comentários Espero vê-los em breve, tá bom? Um forte abraço e até a próxima Música Música